na serra, olha só, aí ó, tombou olha só, olha só, olha só olha só, olha só olha só, olha só olha só, olha só olha só olha só Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Qual é a força?